Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós? Diretamente da Igreja Católica, estou aqui com o Padre Valdir. Padre Valdir, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guto. Padre, a respeito do poço da Capela da Laranjeira, que segundo informações, está sendo utilizado pela Secretaria de Educação para a Escola da Laranjeira. O que o senhor pode nos dizer a respeito desse poço? Bom, primeiramente eu gostaria de esclarecer que o poço não é da Igreja. Há mais ou menos uns seis anos, o senhor Walter, que é o proprietário da fazenda ao fundo do terreno da Igreja, na época a comunidade estava construindo a Capela, o poço da comunidade da Igreja secou e ele, assim, com um ato generoso, generosidade da parte dele, cedeu para a comunidade puxar a água de lá para terminar a construção da Igreja. Então, na verdade, foi cedida por esse senhor Walter durante o tempo da construção, porque o nosso poço que temos lá na comunidade tem 18 metros e não estava tendo água o suficiente. Então, na verdade, o poço que a escola está utilizando, fiquei sabendo, inclusive, agora pela manhã, que não pertence à comunidade, não está no terreno da Igreja. Alguém da Educação procurou o senhor para utilizar esse poço, mesmo não sendo da Igreja? Não, não, ninguém, oficialmente a minha pessoa, ninguém me procurou, mas hoje também, achando ainda que o poço podia ser da comunidade, fui até o secretário de Educação, e aí conversamos e achamos por bem continuar usando o poço, lacrar o poço, tudo bem. Porém, sabendo agora, depois, à tarde, pela coordenação da comunidade, que o poço não é da Igreja, então, não tenho autoridade, não tenho competência para autorizá-lo a utilizar a água lá. A Igreja não tem nada a ver com esse poço, então? Não tem nada a ver com esse poço, então? Só que a comunidade, a Igreja Católica, para a comunidade das Laranjeiras, não é proprietária deste poço, não está dentro da propriedade da Igreja. Tudo bem, então, está bem claro que o poço não pertence à Capela da Laranjeira, tirando qualquer responsabilidade que venha acontecer alguma coisa naquele poço com a Igreja Católica, não é, com certeza? Padre, muito obrigado pelas informações e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês. Tchau.